E hoje aqui no Motor Driver nós temos Royal Enfield Interceptor 650, essa moto aqui que é derivada da Continental GT, e eu vou te mostrar todos os detalhes dela deste vídeo, vou te falar de mecânica, vou te falar de ergonomia, suspensão e principalmente como é que é pilotar esta moto aqui nas ruas e rodovias da cidade. Então é isso, me acompanha aqui para você conhecer a Royal Enfield Interceptor 650. A Royal Enfield Interceptor 650 cilindradas é o tipo de moto que agrada quem busca um estilo mais vintage ou retrô, se assim podemos dizer, mas sem abrir mão da tecnologia. Com o chassi tubular em aço com berço duplo, a Royal Enfield é uma moto agradável de pilotar e traz uma ciclística bastante apurada, excelente para andar tanto no trânsito quanto na rodovia. Falando de mecânica aqui na Interceptor, ela tem um motor de 648 cilindradas, quatro tempos com radiador de óleo, que entregam 47 cavalos de potência e 52 newton metros de torque, o que significa algo em torno de 5,4 kgfm. E o câmbio da Royal Enfield Interceptor tem seis marchas manuais. O pneu dianteiro tem medida 100 barra 90 com roda aro 18 raiada e o pneu traseiro tem medida 130 barra 70, também com roda aro 18 raiada. Já os freios são ABS. E na dianteira tem disco flutuante de 320 milímetros de diâmetro e na traseira disco de 240 milímetros de diâmetro. E hoje eu vou aproveitar para pedir para você o seu like neste vídeo e se você ainda não é inscrito aqui no Motor Driver, inscreva-se, clique no sininho para você ser notificado a cada vídeo postado e curta o nosso Instagram, TikTok e também o Facebook no arroba omotordriver, porque lá sempre tem novidades também das motos e dos carros para você. A suspensão dianteira tem 41 milímetros de diâmetro com 110 milímetros de curso e a suspensão traseira é de duplo amortecimento com 88 milímetros de curso. A iluminação é totalmente halógena, tanto no farol dianteiro e nas setas, quanto na lanterna traseira e também nas setas. E quando a gente fala de posição de pilotagem aqui na Interceptor, ela tem uma diferença bastante substancial em relação à Continental GT, que é uma moto da qual ela deriva. Porque na Continental nós temos a mesa baixa, então a posição que você fica é aproximadamente essa. Aqui na Interceptor não, você tem o guidão mais alto e isso ajuda para você ter uma melhor ergonomia, ficando mais ereto com as costas, não tão inclinado e isso traz muito mais conforto para você. Aqui as pernas, você nota que as pedaleiras não são tão recuadas e isso ajuda também para você encarar viagens mais longas. Porém, tem o seu porém, o banco dessa moto aqui em viagens mais longas acaba incomodando um pouco, justamente por ele ter este formato aqui, que não é lá muito anatômico e ele também é mais fino. Então, quando você está sentado aqui na moto, você está praticamente sentado já em cima do tanque e vez ou outra isso pode te incomodar. Agora, falando de painel, vem cá câmera. Bom, nós temos aqui na mão esquerda todos os comandos que você precisa, tá? Buzina, seta, comutador de farol baixo e farol alto e aqui também o sinalizador e aqui na mão direita você tem o corta ignição da moto e também o botão de partida. E aqui você tem o painel dela aonde você tem o velocímetro e o contagiros totalmente analógicos com essa telinha pequena aqui aonde você tem somente as informações de odômetro, trip A, trip B e nada mais e claro, além do marcador de combustível. Aqui também você tem as lâmpadas piloto da moto o que ajudam para você ter uma fácil visualização. E é isso. Com a moto devidamente apresentada é hora então de a gente ligar o motor dela e acelerar porque o ronco dessa moto de fato é bem gostoso. E você vem de carona aqui no meu capacete na Royal Enfield Interceptor 650. Uma moto que tem as suas virtudes e também os seus defeitos, tá? Bom, vamos falar aqui começando por posição de pilotagem. A posição é ótima diferente da Continental GT que ela tem uma posição mais baixa por causa da mesa aqui, né? Onde o guidão fica colocado e ela tem uma posição mais esportiva a Interceptor te dá uma posição mais confortável porque justamente você vai ter uma moto com um guidão mais alto e você fica também com as costas mais eretas. Então você não vai ficar tão baixo quanto você fica na Continental GT que não é tão baixo também mas é mais baixo e eu particularmente prefiro a posição aqui da Interceptor. E outra coisa que também me deixou bem surpreso foi a posição das pernas que, bom aí é igual da Continental GT não tem muita mudança mas você tem aqui uma posição bem confortável as pedaleiras não são tão recuadas e isso vai te ajudar bastante na hora de você conseguir ter conforto e viajar por mais tempo porém tem um ponto aqui que não vai permitir você viajar por tanto tempo não que é o banco esse banco aqui ele tem um ponto ele é um banco mais duro não é duro bem a palavra é um banco mais firme porém ele vai permitir aqui que você tenha menos horas de autonomia em cima dele justamente porque é um banco que ele fica mais fino aqui na frente e ele não é um banco tão ergonômico isso, claro pode ser facilmente resolvido com uma capa que deixa o banco mais macio e melhora mais aqui a sua pegada no banco mas sim é um banco que ele por ser mais firme vai chegar um momento que ele vai te incomodar e eu falo isso com um pouco de autoridade porque na verdade eu fiquei com ela quase duas horas andando direto e nessas duas horas na primeira hora eu já comecei a sentir aquele incômodo e acabei parando a moto para poder descansar um pouco esticar as pernas porque de fato esse banco já estava começando a me deixar dolorido mas é uma moto gostosa no sentido geral para você pilotar e isso é bem legal agora falando de motorização bom, aqui nós temos 650 cilindradas na verdade 648 cilindradas são 47 cavalos de potência e 5,4 kgfm de torque que são 52 Nm e essa moto aqui ela permite por exemplo que você dê umas estilingadas na pista isso é bem legal porém não espere velocidade aqui velocidade dela aqui está na faixa dos 150 a 160 com muito custo mas isso é uma característica as Royal Enfield tem por característica não serem motos velozes na essência mas sim muito mais torcudas e isso se aplica aqui também na Interceptor 650 é algo ruim de jeito nenhum nada ruim pelo contrário o estilo da moto remete justamente a você ter aqui um estilo clássico para você pilotar e tudo mais e isso não necessariamente exige que seja rápido tá porém essa mecânica aqui este câmbio principalmente falando especificamente dele é um câmbio que ele é bem longo então você pode esticar a marcha e aproveitar aqui o máximo do motor porque como ele vai te entregar uma faixa de torque entre 4 e 5 mil daí pra frente ela começa a ficar mais tranquila pra você andar e aí na hora que você passa a esticar as marchas pra ir até o limitador efetivamente no final das contas você vai notar que você tem um curso muito maior da marcha aqui na moto e isso é um ponto que deixa a sua tocada mais gostosa de fato tá é a suspensão dela é muito boa também é uma moto que tem uma suspensão bem boa é uma suspensão mais firmezinha mas ela não é aquela suspensão que dá batida seca que judia da gente enquanto a gente anda isso porque aqui na dianteira nós temos uma suspensão bem calibrada e na traseira nós temos esses pistões extras de óleo aqui que ajudam bastante na hora de ter também uma boa pegada da suspensão e na nas curvas essa suspensão também dá conta suficiente permitindo que você dê até uma abusada de fato porque os pneus também seguram bem e tudo isso vai ajudar bastante agora o que freia essa moto meu amigo freio bybury né esse freio bybury aqui é uma divisão da brembo freios esportivos que fazem freios para carros motos esportivas também e a bybury é como se fosse uma segunda linha uma segunda linha mais baixa mais intermediária e aqui faz a interceptor frear bem demais agora com relação a ciclística da moto eu gostei ela ainda que seja uma moto um pouquinho mais pesada ela é uma moto que traz para você uma boa manobrabilidade se é que exista essa palavra mas aqui olha eu vou andando nos corredores com ela sem problema nenhum de ficar preso de repente porque ela é muito o caster dela é mais fechado e aí na hora que você precisa efetivamente manobrar ela dentro do corredor você tem muita facilidade e como é uma moto que não é tão pesada você consegue fazer qualquer coisa com uma certa agilidade isso é bem bom outro ponto que eu tenho que falar e aí é uma reclamação o painel dela é bonito é o painel dela é bonito mas faltou aqui algumas informações faltou por exemplo aqui marcador de marcha para eu saber a marcha que eu estou com a moto faltou aqui um marcador de média de consumo que sim faz falta já que a gente tem uma moto aqui com 650 cilindradas e poderia já ter aqui um marcadorzinho de média de consumo e também um marcador de marcha que ajudaria demais aqui na hora de você ter um bom convívio com essa moto aqui e por falar em consumo nós temos aqui um consumo que eu aferi algo em torno de 23 a 24 quilômetros por litro não é uma conta exata é bem verdade mas é que eu já rodei com ela 150 quilômetros eu estou com um pouquinho mais de meio tanque e pela litragem do tanque ela vai acabar dando aí algo em torno de 23 a 24 quilômetros por litro pelas contas que eu fiz que não são tão confiáveis mas eu vou colocar os números oficiais aqui no GC contas não confiáveis porque como eu te falo eu sou jornalista e não matemático então essa conta de cabeça de padaria aqui pode ser que tenha algum erro aí mas eu não achei um consumo ruim não visto que essa moto aqui tem uma boa pegada anda legal anda gostoso e para viajar ela vai sim te dar uma autonomia bem expressiva para você poder utilizar ela em qualquer situação e para o dia a dia é uma moto gostosa de guiar também é uma moto onde você tem aqui como eu falei uma ciclística boa muito bem feita aqui pela Royal e isso tudo torna a Royal Enfield Interceptor uma moto bastante gostosa de guiar e isso é muito bom agora vamos às conclusões finais porque essa daqui é a Royal Enfield Interceptor 650 de fato uma moto muito gostosa de pilotar uma moto que traz uma boa ergonomia uma boa potência embora não traga para você uma grande velocidade final mas sim uma moto muito gostosa e com um estilo único para você essa daqui é a Royal Enfield Interceptor 650 que você acabou de conhecer curtiu? então até a próxima porque tem muito mais por aqui um forte abraço até mais e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti